Bom dia, paz de Deus com todos, domingou por aqui, domingou por aí também, hoje domingo dia 5 de março e tô eu novamente aqui trazendo, gente, um petisco pra vocês, ó, que vocês vão amar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma isca de peito de frango, vou também mostrar como que eu faço o creme pra comer com essa isca de peito de frango, tá, gente? Ótimo aí pra uma entradinha, tá? Um petisquinho aí, um sábado à tarde, um domingo que você não quer fazer janta aí, é ótimo, viu? Cai muito bem. Pra quem toma uma cervejinha, pra quem toma um guaraná, pra quem toma um suco, ixi, vai bem pra todos os gostos aí. Então vou mostrar pra vocês. Gente, não gravei mais durante essa semana, ontem aconteceu uma coisa muito assim, é, triste, né, gente? Gente, meu sogro não passou bem, tá internado numa cidade vizinha aqui, tá? Inclusive hoje meu esposo, minha cunhada tá lá, meu esposo tá indo pra trocar de plantão com ela, ela vai vir embora e ele vai pra lá pra ficar com ele. Porque amanhã também ele trabalha, né, gente? Trabalha de guarda no condomínio, então ele trabalha um dia sim, um dia não. E ele tem que ir hoje e vai voltar amanhã. Então eles vão ter que revezar entre os irmãos. Meu sogro não tá muito bom, mas a gente tá confiando em Deus e segundo os médicos, né, gente? Ele também já tem uma idade bem avançada, ele já é bem idosinho, pessoal, tá? Ele já tem uns 89 anos, se eu não me engano. Não sei se é 88 ou 89, mas acho que é 89. Então tá bem na idade avançada aí, tá? Bem debilitadinho, mas a gente tá cuidando, né, gente? Tá? Entregamos na mão de Deus e a gente tá cuidando. Então tá tudo bem por enquanto com ele, ele tá lá no aparelho, né, ele tá com oxigênio, né, gente? Porque ele já tem dificuldade pela idade de respirar, então tá no oxigênio, mas tá tudo bem, tá? E é isso aí, gente. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes de fazer o creme. Primeiramente a gente vai fazer o creme pra comer com essa isca de peito de frango, pra depois a gente vir com o peito, tá, gente? Aí vou mostrar pra vocês. Então bora lá! Pessoal, já ia me esquecendo, hein? Antes de começar a mostrar pra vocês como que é feita essa delícia de creme, eu quero pedir pra vocês que encha aí de like, compartilha essa receitinha, essa isca, esse petisco pra vários seus amigos aí que gostam de tomar uma cervejinha, quem gosta de tomar um guaraná, um suquinho também, cai bem, tá? Com qualquer bebida, tá? Compartilha bastante, tá, gente? Porque muito todos merecem, né, fazer um petisco gostoso desse aí, uma isca de peito de frango bem gostosinha aí, tá bom? Então bora lá, enche de like, compartilha, se inscrevam no canal, tá, gente? Porque a gente tá indo a rumo a 23k aí, então bora lá, tá? Deixa seu comentário, que eu gosto de saber o que que vocês achou dessa receitinha aí, tá bom, gente? E é isso aí, avalia bem direitinho o vídeo aí. Então bora lá, vamos mostrar essa delícia. Oi, pessoal, vou mostrar os ingredientes pro creme que nós vamos usar. A gente vai usar maionese, tá? A gente vai usar um suco de limão tai chi, já tá aqui espremidinho, já deixei espremido, gente, pra adiantar bastante aí pro vídeo não ficar longo. A gente vai usar uma colher também de orégano, a gente vai usar um pepino japonês médio, tá? Aqui eu tenho um pepino médio, tirei, cortei uma banda, é uma banda de pepino japonês, uma banda, eu tirei a semente, porque não pode estar com a semente, tá, gente? Pra não dar agueiro no nosso creme. Uma cebola branca média, deixa eu ver se tá focando aí, gente, porque tem hora que esse celular meu não tá muito bom, ele não foca direito, tá? E vamos usar a metade de uma cenoura. Como a minha cenoura é grande, eu tô usando a metade, mas se a tua cenoura for fininha, pequenininha, você pode usar uma inteira, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai picar essa cenoura, essa cebola e esse pepino e a gente vai colocar nesse processador aqui, ó, nesse mini processador. Que ele é um mini, gente, mas essas lâminas corta como ninguém, ó, ótimas, tá? Então a gente vai, eu vou ver se dá pra mim triturar a cebola e o pepino, tá? Junto, mas não sei não se vai dar, porque ele é um processador pequeno, né, gente? Ele é manual, tá? Você puxa essa cordinha, depois eu vou mostrar pra vocês como a gente usa ele aí. Então bora lá, eu vou picar a cebola e vou colocar ali dentro e vou triturar pra vocês verem aí, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu sei, pessoal, que muita gente já conhece esse mini processador aí, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês e tem muita gente também que não conhece, tá bom? Ele é manual, ó, você vai puxar aqui, ó. Deixa eu ver aí se tá num ângulo bom pra vocês verem, ó. Vai puxar essa cordinha, gente, ó lá, ó. Vai fazer assim, ó, e a tua cebola vai ficar trituradinha. Agora vamos ver se triturou tudinho, né, gente? Olha lá, pessoal, olha que incrível, olha lá. Fica trituradinha. Esse processador é ótimo, viu? Ele é manual, mas ele é ótimo pra você fazer pequenas porções aí, né, quando não é uma quantidade muito grande, você faz rapidinho. Pra bater tempero é ótimo, viu, gente? Pessoal, já mostrei pra vocês triturando a cebola, né, é uma cebola média branca, né, cortada em pedaço. Agora eu vou triturar, gente, vou ver se eu consigo aqui triturar a cenoura, a meia cenoura e o meio pepino e o pepino também japonês, tá? Lembrando pra vocês que é uma banda e rapada a semente, não pode ser triturado com a semente, gente, pra não juntar água a cero, tá bom? Então bora lá fazer nosso creme, nosso molho tártaro, tá? Simples, bem simples, caseirinho aí pra vocês, tá? Sem muito mimimi, porque esse daqui, gente, é um molho tártaro também, tá? Mas ele é um molho tártaro feito de uma maneira mais simples aí pra vocês, tá bom? Gente, voltando aí pra vocês, ó, triturei também a cenoura e o pepino. Lembrando pra vocês que a cenoura é crua, tá, gente? Eu só descasquei ela e o pepino também eu só tirei a semente e lavei, ele higienizei ele bem e ele também é triturado com a casca, tá? Não precisa ser cascado o pepino japonês, tá bom, gente? A cenoura também não é cozida, ela é feita crua, tá triturada crua. Então bora lá colocar lá na nossa tigelinha pra gente temperar esse molho tártaro. Pessoal, coloquei aqui, ó, nessa tigelinha que eu tenho de inox, coloquei aqui a cenoura e o pepino. Agora eu vou colocar a cebola. Vou mostrar pra vocês como que eu vou temperar isso aqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Gente, ó, coloquei a cebola aqui já. Aí eu venho, ó, com o orégano, tá, gente? O suco de um limão, né, que nem eu falei pra vocês aí, ó, que beleza. E agora, gente, a gente vai colocar, deixa eu dar uma misturadinha aqui, ó. Já vou dar uma misturadinha. Eu tô com uma mão só, gente, é bem complicado. Misturar bem. Não vai sal, tá, gente? Não precisa colocar sal nesse molho aqui, não, tá? Vou misturar bem pro suco do limão e o orégano, misturar bem nessa cenoura, nesse pepino e nessa cebola aqui, tá bom? Pessoal, liguei o freche aí pra vocês verem, porque a minha cozinha tem hora que ela é meio escura aqui, tá? Ó, agora eu vou colocar umas quatro colheres de maionese, gente, tá bom, ó? Gente, eu aconselho vocês a tá colocando a maionese relmas, por quê? Ela é uma maionese mais, assim, de uma qualidade melhorzinha aí, tá bom, gente? Então eu aconselho vocês a tá fazendo... Coloquei quatro colheres aqui e vamos mexer pra ver como que vai ficar o creme. Se eu ver que já tá bom, não preciso colocar mais, tá? Quatro colheres de maionese relma, não vai sal, tá, gente? Aí, ó, ficou ótimo, não precisa mais, é um creme de molho tarta. É um molho tarta que fala, mas eu falo creme porque fica meio grossinho. Olha aí, gente, que maravilha! Ó, eita! Maravilha, já dá até vontade de comer. Tudo com ingredientes naturais, que é a cenoura, o pepino, né, gente? Agora, o que que eu vou fazer? Vou levar essa delícia para a geladeira enquanto ele vai gelando, tá, gente? Vou levar pra geladeira enquanto ele vai gelando. Eu vou mostrar pra vocês o tempero do peito agora, tá bom? Olha lá, tirei o freche pra vocês aí melhor, ó. Olha aí que maravilha de creme. Então bora lá agora mexer com o peito, com a isca do peito de frango. Gente, agora vamos lá pra nossa isca de peito de frango, ó. A gente fala isca, gente, porque a gente corta ele assim, ó, de comprido o peito de frango. Aqui eu tenho um peito de frango grande, tá? Desses frangos de granja, tá bom? Cortado tudo assim em isca, ó. Todos eles estão cortados em isca, tá bom? Ó, como é que eles estão cortados. Então eu vou precisar, pra passar esse peito de frango, essa isca, dois ovos, tá, pra colocar aqui, pra fazer o tempero, quatro dentes de alho ralado, uma colher de café daquelas pequenas de pimenta do reino, uma colher de sopa de chimichurri, uma colher de sopa de vinagre, 100 ml de leite, farinha de rosca panko, né, de pão, né, aquelas farinhas de rosca, e também farinha de trigo, tá, gente? Você vai pegar essa isca aqui, ó, você vai mergulhar na farinha de trigo, vai passar todas na farinha de trigo, vai reservar, depois vai melar no tempero aqui, que a gente vai temperar tudo junto agora, que eu vou mostrar pra vocês, pra depois tá passando na farinha panko, né, na farinha de rosca, melhor dizendo pra vocês, pra depois, ó, fritar ali, tá bom, gente? Beleza? Então bora lá, eu vou pegar esse prato aqui, ó, porque eu vou passar toda essa isca de peito de frango na farinha de trigo, e vou colocar nesse prato aqui, tá? Vai ser assim, gente, ó, tá, ó, deixa eu fazer um pra vocês verem, ó, passar tudo aqui, ó, claro, né, gente, se vocês for fazendo uma quantidade maior, vocês podem estar coisando tudo de uma vez, mas eu vou, vocês vão passar bem e vão bater, ó, vão bater assim, ó, chacoalhar, e vai colocando reservado num prato, numa tigela, pra depois vocês estão, é, passando aí no tempero, tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora, temperando o tempero, tá? Esse tempero aqui, eu tô sozinha aqui, ó, e a gente vai bater, né, gente, esses dois ovos, é dois ovos que vai, né, não precisa mais, a gente vai misturar ele aqui, ó, ó, fazer bem certinho pra vocês verem aí, gente, tá? Quando eu tô com pressa, gente, eu já misturo tudo, mas eu vou fazer bem certinho pra vocês verem aí, ó, prontinho, já coloquei, é, mexi os dois ovos aqui, beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o 100 ml de leite, vou colocar o chimichurri, que é uma colher de sopa, né, gente, vocês sabem, a colher de sopa, gente, é essa daqui, ó, vocês sabem qual que é, aquela grandona, ó, de sopa, tá bom? A de café, aquelas pequenininhas, uma colher de vinagre, tá, gente, ó, uma colher de sopa de vinagre também, é uma de chimichurri, uma de vinagre, uma de café, né, de pimenta do reino aí, ó, e quatro dentes de alho raladinho, eu coloquei, eu ralei ele, gente, pra ficar melhor, deixa eu tirar esse pouquinho aqui, ó, pra não perder nada, né, gente, e agora, pessoal, a gente vai misturar isso aqui tudo, né, ó, que beleza, e vamos colocar um pouquinho de sal também, tá, se você quiser colocar outros temperos, você coloca, mas eu, pra mim, esse daqui já é suficiente, tá bom? Deixa eu colocar agora um pouquinho de sal, deixa eu pegar aqui, ó, colocar um pouquinho aqui de sal, né, gente, a nossa misturinha, e beleza, prontinho, prontinho, agora a gente vai, como eu mostrei pra vocês, eu já fiz com o primeiro, melei no trigo e coloquei aqui, depois, gente, a gente passa isso daqui nessa misturinha temperada, vai na farinha de rosca e aperta bem, tá, gente? Vou fazer nesse daqui pra vocês verem o primeiro, depois eu volto com vocês, com eles já todo feitinho, ó, passei aqui no tempero, volto na farinha de rosca, olha lá, olha aqui, aí faz assim, tá, gente, ó, aperta bem aí pra ele ficar, que é um petisco mesmo, pra não soltar, tá, ó, e vai colocando aqui no prato, ó, pra depois tá fritando, fazendo isso, você já pode tá adiantando, você já pode tá ponhando seu óleo aí pra esquentar, tá, tá bom, gente? E é isso aí, agora eu vou fazer aqui, vocês entenderam bem, né? Mela primeiro a isca do peito de frango na farinha de trigo, volta no tempero, depois passa na farinha de rosca, tá, depois tá apertando aí pra fritar, tá bom? Se não fazer esse processo, gente, não vai ficar bom, e depois vai ficar soltando, tá, a, o empanado, vai ficar soltando a farinha aqui no seu óleo, então tem que fazer esse processo, tá bom? Gente, já terminei, ó, passei tudo no trigo, agora eu vou passar ele nessa misturinha e vou voltar na farinha aqui, tá, e nós já vamos fritar. Ó. Fazer assim, gente, pra andar mais rápido, depois eu volto com vocês com ele fritinho. Tem que deixar o fogo, gente, não muito quente o óleo, porque senão às vezes frita por fora e não frita por dentro, tá? Ó, eu faço assim, ó, e dou uma apertada, ó, ó, ó como é que fica, gente, aí ele fica em forma de, ó, olha aqui como é que fica bonitinho, ó, é isso que eu vou fazer em todos, depois eu volto com vocês, tá? Gente, olha aqui, ó, tô já fritando aqui, ó, já tá bom de tirar, já empanei quase tudo, que nem eu falei pra vocês, tem que dar uma apertadinha pra farinha de rosca não soltar no óleo, ó, que beleza? Já está quase pronto, ó. gente, ó a gordura, ó, por isso que tem que espremer na hora que passa no ovo e na farinha de rosca, espremer pra não dar muito farela embaixo, ó, deu bem pouquinho, ó, o óleo ficou limpinho, bem dizer, aquela crostinha lá embaixo da panela, tô aqui fazendo uma farofinha de banana com bacon, ó, já vou apanhar a farinha, tá? Olha aí, banana da terra, é, banana d'água mesmo, aqui nós fala banana nanica, mas tem certos lugares que você instala banana d'água. Vou mostrar, gente, olha esse petisco, gente, olha essa isca de frango, gente, olha como é que ficou sequinha, e olha aqui o nosso creme tarto, nosso molho tarto, pra tá comendo com essa delícia aí, ó, que maravilha, pessoal, olha aí, que delícia. Gente, ó, peito, isca de peito de frango finalizada, nosso molho tarto, nosso creme molho tarto, como você preferir, finalizado, coloquei esse galinho de pimenta aqui, pra dar uma decorada, que coisa mais linda, gente, olha isso aí, Brasil, olha, é isso aí, ficou perfeito, gente, deliciosa aí, ó. Gente, que delícia. Olha aqui, gente, vou mostrar pra vocês como que tá essa isca de peito de frango, ó, super fritinha, tá, gente? Ó, você vai melar aqui, gente, ó, olha aqui, gente, ó, olha isso, Brasil, olha isso, Brasil, e vai comer, olha que maravilha, vou até deixar aqui, ó, que maravilha, gente, é simples assim, e você vai se deliciar, porque tá bom demais isso aqui, tá? Olha, eu já tava fritando, e não aguentei, já tava comendo, e meu esposo também, então vocês só façam aí, gente, façam na casa de vocês. Pessoal, terminei de fazer nossas iscas de peito de frango aí, o nosso molho tarto, ou creme tarto, como você preferir, um creme simplesinho, né, gente, que muitas pessoas aí, eu creio que tem um pepininho, uma cenourinha em casa, então ele sai super simples, uma maionese, essa é uma maneira mais simples de tá fazendo seu molho tarto, aí, seu creme tarto. Pra comer também, gente, com carne assada, bovina, carne de porco, né, que é a carne suína, você pode tá colocando esse creme, tá, no seu churrasquinho, que vai cair super bem. Gente, eu já fazia muito isso, esse tal de isca de peito de frango, petisco, mas essa receitinha desse molho tarto, eu peguei lá no canal da nossa amiga Bruna Carvalho, tá, inclusive eu fiz um curso, tá, com a Bruna Carvalho, ela mandou o certificado pra mim, por WhatsApp, de 20 aulas, gente, pra montar tábuas de frio, e também incrementar pratos e bandejas de salada, tá, com fruta, né, salada agridoce, eu fiz 20 aulas com ela, foi uma maravilha, ela mandou o certificado, eu tenho o certificado, tá, gente? Então, ó, é show o canal dela, dá pra ela, você aprende muita coisa, você aprende a simplificar muitas coisas gostosas, tá, gastando poucos, né, com ingredientes de fácil acesso, então é muito bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e um beijo grande, tenha um ótimo domingo à tarde, e hoje nós vamos almoçar e petiscar essa isca de peito de frango, com esse molho tártaro, que ficou uma delícia, gente, uma delícia, eu já experimentei, tá, tá uma maravilha, tá, inclusive, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que é, que você vai estar comendo esse petis com esse molho tártaro aí, deixa eu mostrar pra vocês, e aí Obrigado.